Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Clash War Vou jogar o Free Fire de 2 anos atrás e analisar todas as mudanças Só quem tá descalço vai chegar deixando o like Se tu tiver descalço, deixa o like bebê Se tu não tiver descalço, tu vai pensar Ele é muito legal, eu vou deixar o like E manos, tem uma parada séria pra falar com vocês Eu analisei as configurações do Youtube e ainda continua mais da metade da galera que assiste os vídeos diários aqui do canal Ainda não são inscritos, se inscreve agora Não só demorou, como demorasse pra se inscrever agora doidão E se juntar a família baixada E também vamos analisar a primeira vez que eu coloquei diamantes no Free Fire Que skin vocês acham que eu comprei? Isso há dois anos atrás E eu quero que vocês analisem se eu mudei o meu estilo de fala Ou se eu ainda continuo falando muitas coisas parecidas Eu creio que a essência a gente não muda Porque honestidade é a base Valorize sua família, valorize seus amigos Canal Flash War também é cultura Olha só isso daqui Dia 12 de maio de 2018 Falta só alguns dias pra completar dois anos No game, sem nenhum Tô com 1080 diamantes Eu nunca tive tanto diamante no Free Fire Cês viram que eu tô usando a máscara da caveira A máscara da caveira foi o primeiro item que eu comprei no Free Fire E olha só o design do jogo Ranqueada, equipe do squad, jogar solo, desafio hora do rush Mano, o primeiro item que eu comprei foi a máscara da caveira E agora vocês vão ver o segundo item que eu comprei O item mais caro Já deixa aí nos comentários se você já comprou algum diamante no jogo Conjunto Assassino Azul 999 diamantes Olha essa loja, mano Tá caro isso aqui, hein Tá caro Deixa o like porque, olha, são 999 diamantes Tô muito ansioso pra usar ele inteiro Na época, 999 diamantes era muita coisa Inclusive até hoje, 999 diamantes é bastante coisa Mas na época era mais ainda Conjunto Assassino Azul Quem acompanha o canal desde o tempo que eu comecei a postar Free Fire Sabe que eu sempre joguei partida ranqueada Vamos ver como eu me saí nessa partida E analisar o que mudou no Free Fire desse tempo pra cá A galera vai tremer a base Vamos ficar aqui pulando E mano, já deixa aí nos comentários qual é o seu recorde de kills no Free Fire O meu recorde é 9 Nossa, 9 Eu achei 9 uma quantidade bem alta O meu óculos já fica embaçando Porque meu cabelo tá um pouco molhado Tomei banho pra gravar cheirosinho pra vocês Eu fui o assassino O assassino do parque Vamos pular agora Demorou, acabei de pular Cara, será que eu vou cair no bingolão ou em catulístia? Cara, eu vou cair em pante... Ah, eu me lembro Eu gostava muito de cair nessa antena, véi Galera, que loucura Editor, coloca a música de tensão Vou aterrissar bem num cocumelinho aqui, ó Eu não tinha editor, galera Eu não comi esse cocumelo? Tô arriscando Era pra me ter que ir pegando Ó, tô vendo um cara lá já, ó Meu Deus, véi Cara, 12, véi O que eu quero com 12, mano? Free Fire mudou muito os gráficos, hein Olha as árvores Olha a antena, mano Eu vou atrás dele Eu vou atrás dele Mochilinho... Nossa, demorou Meu Deus Dentro do soco Dá soco aqui, ó Mais um... Ai, tem um... O cara tá me matando já Caramba, mano Olha só, olha só Olha a jogabilidade do cara O cara tá longe, o cara tá... Cara, o cara tá longe pra caramba Eu não sabia onde tava o cara, véi O cara tá atrás de mim Nossa, sou muito jumento Vira na cabeça Meu... Meu Deus, mano Nossa, nossa Tem mais um ali Vamos se curar, vamos se curar Se eu soubesse que era tudo boot na época Eu ia jogar muito mais suave, véi Matamos dois Isso que só começou Vamos mirar nele Mira bem na cabeça Primeiro tiro na cabeça, hein Gostei Fiz a limpa Matei três Agora tô sentindo o bagulho Vamos comer mais um cogumelo Uma coisa que eu notei Que meu cabelo tava preto Agora tá... Loiro E vamos lá ver se tem algum loot Tudo bem Provavelmente não Porque esses picareto tá vindo ali Correndo com a arma na mão Olha só o gingado Puxa o capa, Luan Boa Nossa, mano Tô mandando muito bem Já matamos quatro Será que vai ser agora Que eu vou passar o meu recorde de kills? Acredite se quiser galera Essas eram as partidas ranqueadas do início do Free Fire Quando você tava numa liga muito baixa Vamos ver se esse carinha aqui tem alguma munição boa pra nós O jogo trazia boots Não vou pegar a P40 Meu Deus Eu não peguei a P40 Mas vamos lá Eu não acredito que eu não peguei essa P40 Porque o bagulho tá sendo doido aqui VSS Meu Deus Tem que dar aquela parada pra ver se tem algum passo Ó, tem um cara lá Ó Vamos entrar aqui Tem dois caras ali Vamos matar os dois Vou correr sem arma Pra chegar mais rápido Olha só o gráfico Olha os detalhes O bingolão não é mais assim Agora é muito mais aberto Esse saco aqui De cimento Com saco de areia Ó o cara ali ó Parado Luteando ó Esse daí não é boot Tava luteando paradão Acabou a bala Nossa Boa Luan Tira a arma da mão véi Vou ruxar nele Ó Já era ruxador Desde sempre Nossa Capacete nível 3 Mira Pega tudo rápido Pega tudo rápido Tem mais bala aqui pra nós? Não Nossa demorou Mais um capacete nível 3 É assim Quando o cara tem Aparece em pilha É assim até hoje Luan Pega essa P40 Luan Fico puto Pega essa P40 né Luan Nível 1 Cara eu preciso pegar Uma mochila nível 2 No mínimo Será que vai ser buiá tropa? A gente precisa E mochila Ai meu Deus Ah eu tenho mochila agora Pra pegar esse loot todo Ó Aquela musiquinha de suspense Olha só o design Já matou 5 Do capa E do colete Demorou Eram maiores parece O HUD tá bem parecido Com o HUD atual O mapa O desenho do mapa Parece que tá maior véi Só falta vir alguém agora Algum desgraçado E matar a gente Mas não Isso não vai acontecer Olhando por tudo Vamos olhar pra trás A nossa frigideira Protege o cu Mas não protege tanto Opa Parece que eu vi alguém ali Tô vendo coisa Protege os de Lolo Muda essa palavra Tudo bem Olha só Um assassino Olha o cara vindo Com a arma na mão É só capa hein É só capa hein Tem mais um lá Tem mais um lá Eu não Pula 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 Ó o canguru O canguru Perneta O brabo da BSS Ataca Isso velho Não tô acreditando nisso Não tô acreditando nisso Tô fazendo a chacina Essa roupa aqui Deu certo Vamos deitar Pra ninguém matar Nossa é muita bala Mochila nível 2 Colete Cara não tinha nem colete ainda Eu não tinha nem colete ainda Cara vamos segurar Pra pegar mais uma cura aqui Eu chamava de cura velho Não chamava de kit Por causa do clash Ó a gente precisa jogar alguma coisa fora Um pouquinho de munição fora Que eu quero kit Dois é pouco Mais um cara aqui Tô escutando passos Tá escutando coisa hein Luan Já deixem nos comentários O que que vocês acham que mudou Mudou muita coisa Se passar algum detalhe Que eu não tô vendo Deixem nos comentários Por favor Tenham colete melhor Vamos trocar essa ideia juntos Rapaziada Beleza Mira no talo Opa Um cara ali ó Eu vi ele Só a cabeça Só a cabeça Os últimos jogadores Ó ó Ó ó Nossa senhora Será que ele tava vendo alguém Mano Oi Mais um A gente passa o nosso recorde de kills Caraca Nossa mano As partidas ranqueadas antigamente Eram muito fáceis E eu evoluí muito as minhas habilidades Nossa Eu não posso dar bobeira Não posso ficar parado pegando loot Porque assim que eu acabo morrendo Tá ligado Vem um picareta Aqueles que vem da padaria Te roubar Olha só mano Quero roubar o troco do pão Só que não Aqui a gente não vai deixar Olha o design Da guarita Vamos lá Pra gente pegar o nosso recorde de kills A gente não vai poder ficar aqui parado Mais dois A gente passa o recorde Mais um A gente alcança o nosso recorde Ha 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 Vamos drop Pensei que eu não falei Caramba Uma frigideira Pra gente correr mais A frigideira Protege o cu Tô me arriscando muito Meu cu ao ar livre Nossa Chega até um ventinho gelado No meu cu Abra a baga Luan Só tem oito vivo E eu já matei oito Aí tu tira Cara o drop sumiu já Me dá uma ansiedade De me vendo Andando com a arma na mão Bem perto da linha do safe Da nova linha Vamos ruxar logo Vamos ruxar logo Sai daqui drone Tu sai daqui seu desgraçado Ó Um Zezinho AWM No meu lado direito Não tô acreditando Pula, 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 pula Ó Cadê o cara? Cadê o cara? Aquele ali não é boot Hein, tropa Mas eu tô enxergando ele Achei ele Achei ele Tá em cima da casinha Tá em cima da casinha Da casinha Da guarita, Luan Da guarita Dei um capão nele Será que eu vou dar conta, véi? Tá se curando, desgraçado O desgraçado tá se curando Tem um cara lá parado Lá embaixo, ó Um cara parado lá embaixo E o Luan Nem pra meter bala nele Ah, não tô acreditando Desgraça WBLM01 Arrebentou comigo Vai arrebentar com o outro, ó O cara vai matar outro Só fica ali botando a cabecinha pra fora Nossa Tinha tudo pra gente ficar em primeiro nessa Falou e abraço Até o próximo vídeo É nóis Tô puto ainda Não tô acreditando Por um que a gente não passa o nosso recorde Sabe aquele fone ali? Eu quebrei ele jogando Caramba Bons tempos Todo dia nós faz transmissão ao vivo na Booyah Começamos sempre às 15 horas da tarde A Booyah é a plataforma da própria Garena Eu conto com vocês Conto com a sua presença Se tu curte o canal Vai lá Dá essa força Isso é muito importante pra mim O link sempre fica aqui na descrição Tamo junto É nóis Falou E até o próximo vídeo Nostalgia braba, hein